Serão plantadas ao longo da T9 quase 300 mudas, como essas aqui. Essas aqui são IP branco. Serão plantadas em locais onde não tem mais árvores e também outras que vão substituir algumas que já estão no fim desse ciclo biológico dela ali. Muito obrigada pela sua participação. Explica pra gente. É uma forma também de trazer até um pouco mais, tornar a cidade que já é verde mais ainda, deixar essa avenida mais bonita também. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. Exatamente. O objetivo é de ter esse trabalho preventivo, de evitar que nós percamos o título de cidade árvore concedido pela ONU. Então esse planejamento vem sendo feito. Como foi feito nessa gestão, essa medida de correção de erro, às vezes de décadas, onde nós tivemos alguns plantios que não eram adequados para alguns locais. Então nós estamos fazendo também, junto a esse plantio, o manejo para que nós tenhamos aí as árvores apropriadas, né? Mantendo a nossa qualidade de vida. Armando, o nosso negrafista, Cleiton Ferreira, está mostrando pra gente aqui o canteiro central da T9, né? Que ele é bem estreitinho. São árvores que precisam ter a base dela ali, né? Pelo menos a raiz um pouco mais superficial, não tão grossa, pra não prejudicar a estrutura da via, né, Armando? Isso, exatamente. Então em toda a extensão foi feito esse estudo técnico. Os nossos técnicos avaliaram a extensão, o final de ciclo de algumas árvores que nós temos aqui em Goiânia. Às vezes até ações próprias, como presença de fungos e ataque de pragas, pra evitar que essas árvores futuramente acabam sendo envolvidas aí em acidentes, inclusive de trânsito. Então esse manejo também está sendo feito e sendo indicado a espécie apropriada pra cada trecho da T9. Inclusive algumas espécies frutíferas também, né, que esse trecho vai receber e até pau-brasil também, vocês colocaram nessa lista. Faz parte também dessa preocupação da arborização de incluir a nossa fauna. Então a escolha por espécies que contenham frutos também é pra preservação aí das nossas aves e todo o nosso ciclo, né, de animais e toda a fauna que é presente aqui na nossa capital. Só pra lembrar que, né, o plantio não prejudica nada o trânsito aqui. O pessoal já acha que vai prejudicar algum trecho aqui da T9, não prejudica nada. Inclusive o pessoal tá trabalhando ali sem prejuízo ao trânsito. Isso, exatamente. A gente perde um pouco de cautela, obviamente, prevendo aí, né, buscando aí uma segurança dos trabalhadores. Mas não há algo que imperdite, né, no caso a via.